O que é sucesso? Desejo mais ao vivo! Não nego, também não nego! Bora, 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 se esfregar, bora, 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 bora! Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar O cabrinho chanego, diga o que sentir Essa noite vai ficar em nossas mentes Só te burra lá no meu barraco, você vai ficar doido É não Toca de prazer, o couro vai comer Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar, de fogo não nego Bora, 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 bora Bora se esfregar, bora, bora, bora Bora se dançar, bora, bora, bora Só que a praia é meu Só no ralho e ralho, que não vem Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar, vai me procurar O cabrinho chanego, diga o que sentir Essa noite vai ficar em nossas mentes O cabrinho chanego, diga o que sentir O cabrinho chanego, diga o que sentir Essa noite vai ficar em nossas mentes E quando lembrar, vai me procurar O cabrinho chanego, diga o que sentir Essa noite vai ficar em nossas mentes Chiquinho Casagrande Pedro II não veio, mas mandou a secretária Foi? Foi eu Esperto, esperto Camorada dele Esperto Ela pôr pra 100 anos Vixe Maria Dins Chico, o resto da vida Uh! Maris que desci na nossa...